AAAAAAHHHHHHH bunun Cada dia que passa eu canto mais velho Música de introdução Opa mano estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente cá estamos aqui galera com mais um vídeo de RAP 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 wills Estamos aqui com RAP wills novamente do canal E já logo de começo, se você gosta de Happy Wheels Faça o seguinte, deixa o seu gostei Aqui embaixo nos comentários E vamos jogar as telas mais jogadas Dessa semana, tá certo? Então vem comigo, Marilene Vamos lá, vamos lá, aqui ó Quando a tela é duvidosa, galera Eu pego o Daíno dos Santos, cadê o Daíno dos Santos? Aqui, Daíno dos Santos Que isso? Que que tá acontecendo? What? Eu não sei que é isso não, tio Fecha Tá, games Isso não dá PORN Mano, pornô no Happy Wheels Coisas ilegais no Happy Wheels, mano Conteúdo adulto É só de clicar? Se eu quiser mexer no computador, eu mexo no meu Tá, tá bom Dá pra entrar na internet Tá, fecha aqui Vou travar o computador dele, de toda coisa que eu vou abrir Não faz nada, mano, vai cagar, tio Vou pra outra Que que é, esse daqui vai ter mais aventura Aí, que que é isso? Caraca, mano, de primeira Uuuh, uuuh Epic Tá falando que é Epic Ai, novinha O que que vai acontecer? Me tira daqui Uuuh, happy fee Olha lá, lá, lá Rodando Ai, corre Corre, corre Quebisso Sai da frente, gordinha Sai aqui Sai Ai, desculpa lá Ixi, fazendo coisa Eita, Marilene Para com isso Aqui, vai, vai Tão passando, tão passando Tão passando Queita, matei todo mundo Volta aí Não, 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 não Opa Ahhhh Faleceu Pô, essa tela é meio macabra Eu não quero jogar isso não, mano Cê é louco, cê é louco Não quero não, quero não Spinning Simulator Tá BGUP Acertei na cabeça, tio Ae, matei, Marilene Vai, vai Pra cá, pra cá Aqui, ó Vai Perde o celular Perdeu o celular Aqui, ó Só o Snipe Matar o macho, né Matar o macho Faleceu os dois, não! Criancinha não, ae! Deixa as criancinha viva Para de comer, né amiga? Ih, caiu de cara na pizza ainda Tão passando, tão passando aqui, ó Eu sou rápido, só andando assim, ó Cadê o próximo? Mata o véi Para de beber Vem aqui, ó Ae, aqui Aqui é atentado no mar Isso, faleceu Passando pra cá Não entregou meu presente de hoje Ae, faleceu Não tem fim não? Ganhei Ae, que que tá acontecendo aqui? Que que tá acontecendo aqui? Entendi, eu vou de novo Olha lá, consegui, ó Ranguei a cabeça, a chave de perna Já Vou pra ultima tela agora, Marilene Soccer score Uhuuu, uhuuu Pô, dá pra fazer gol, véi Vamo aí, vamo aí, vamo aí Quase fiz gol, mano Não, vou querer de novo, vamo, vamo, vamo Defendeu, maluco Ó o gol GOOOOOOOL BULULU HA HA BULULU HA HA Me empolguei, desculpa aí galera Mas galera, se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de apoiar o vídeo com o seu gostei Deixa o gostei aqui embaixo, então tomo junto BOLOLO BALLEAU Ó, ó, ó HELLO 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 HELLO